e aqui eu tô no terreno do meu sogro aqui né e aqui é o terreno dele fez um terreno na casinha aqui para guardar coisa aqui ele adoeceu aí abandona tudo não tem que parar tudo né abandona aqui a gente tá olhando aqui para ele ele tá se tratando esse vídeo aqui para mostrar para ele arrumou o que é pimentão aí os pés de andu que ele plantou tá bom nem um olhar viu e aqui é perto de safrão e tem bastante perto de safrão viu tem que molhar a água lá olha como tá carregado o pé de mamãe o pé de andu o caixão de banana vou cortar do instante e aí disse disse que aqui tem um pé de uma casa de maribonde deixa eu ver se eu deixo ela aqui e cadê vinho a casa de maribonde o cara de maribonde cadê oi tá com eles aqui gente você foi que mordeu sei bem igual o abelha esse eu pego de mão pega pega é valente que o Max também mas ficou boniado oi e aí oi 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 Vamos lá. Olha pessoal, eu tirei com tudo. Como você está vendo aí. Vou colocar em outro lugar. Coloca aqui para mim. Coloca aqui. Olha aí. Está bom. Como você está vendo, eu tirei com a casa com tudo. Uma casinha pequena. E está sem vir aqui. Comente isso aqui. Vocês acreditam nisso? Eu tirei de mão. Olha. Está vendo? Olha. Agora eu vou jogar em juninho. Vai, Juninho. Está com medo, Juninho? Só daí, Juninho. A gente pega aí. Agora eu vou... Colocar ele em outro lugar. Oi? Como? Eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui dentro. Está vendo, Juninho? traga o pacão, se eu corto aqui pronto o pacão pega o pacão tem outro caixão de banana é grandão esse oi 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 não sei não Aguenta o carro de banana? Olha a tua roupa, viu? Cheio de molde isso aqui. Segura, viu? Ó, vou dar duas facadas. Você ficou meia hora pra cortar com o carro de banana, né? Segura, viu? Olha, não tem força mesmo. Põe lá fora, viu? Eu não corto minha boca. Agora tem que derrubar ele, hein? É... O que foi que falou que não era pra cortar o carro de banana, o pé de banana, pra dar mais? Jeremias. Olha aí, ó. Até pra ele que... Já se pode ajudar, não é? Tchau, hein, dê-vijo. Tchau, dê-vijo. Tchau. Tchau, dê-vijo. Tchau, dê-vijo. Tchau, dê-vijo. Olha aqui, ó. Puxa aí, gente. Puxa ele aí. Pera aí. Cana. Tem cana. Esse muro foi o que eu fiz, pessoal. Foi o que eu fiz, esse muro aí, ó. Pé de cana. Pé de banano, tá ok. Cana boa aí, ó. Tá carregado, esse pé de... Pé de... Pé de... Esse caixa é grande, ó. Olha aí, ó. Esse é grande, ó. Deu corta logo, né? Deu corta logo, né? Deu corta logo. Corta logo. Vem. Pé de... Pé de... Pé de... Bora aqui. Tá molendo? Moela. Moela. E pimenta E dar uma